Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar pegando os cupons no aplicativo da Shope para ganhar desconto nas suas compras. Recentemente eu recebi muitos comentários pedindo esse vídeo, então eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou sair aqui do aplicativo e entrar novamente para vocês verem. O aplicativo que eu estou falando, que também se usa no site, você pode olhar no computador também, é esse que se chama Shope. Você clica nele, eu já estou logada na minha conta, você pode se cadastrar através do Facebook ou até fazer o login com o e-mail que você queira. Se você quiser saber como você pode estar comprando parcelado, já tem vídeo aqui no canal explicando direitinho. O vídeo de hoje vai ser mais para explicar sobre os cupons. Então eu vou aqui na tela inicial. Na tela inicial, dependendo do mês que você está vendo esse vídeo, do dia, você vai ver os cupons que são diferentes. Não é todo dia que tem cupom, geralmente é em eventos, dia das mães, dia das crianças, Páscoa, essas coisas. Ó, recentemente saiu os cupons que estavam, que eram da Páscoa e agora entrou esse outro. Geralmente você encontra aqui do lado, ó, onde eu cliquei. Os cupons que tem disponível hoje, é esses daqui que vocês estão vendo. Eu não peguei, o outro eu tinha pego, mas já deixei um só para vocês verem. Quando tiver cupons disponível, vai ficar aqui, ó. Então você vai clicar em eu quero. Vocês estão vendo esse cinza que eu já cliquei, é porque eu já peguei. Então você clica em eu quero. Os tipos de cupons, vai estar explicando aqui como eles vão ser validados, ó. Sobre o cupom, a informação. O cupom pode ser usado nessa página de lá e decoração. Se o pedido for feito em várias categorias, os produtos de lá e decoração também poderão receber desconto. Os cupons podem ser usados em lojas diferentes. Aí eles dão uma sugestão, ó, de onde você pode comprar os produtos, ó. Porque esse cupom aqui que eu peguei, ele é específico para lá e decoração. Então não adianta você pegar esse cupom de lá e decoração e querer usar em produto de maquiagem que ele não vai funcionar. Vai ter cupom que você vai poder usar em tudo. Mas vai ter cupom que vai ser específico. Então esclarecido isso para vocês saberem bem direitinho, tá bom? Depois que você ter pego o cupom, ó, eu já peguei que ele agora está todo cinza, eu vou voltar para a página inicial. Aí também pode ter algumas ofertas aqui em cima, nesse banner de cima, vocês estão vendo, olha. Vocês vão passando que vai falar se tem, ó. Outro tipo de cupom é esse. Se você nunca comprou na Shope, vai comprar pela primeira vez, você pode ganhar um desconto de novo usuário. Então só vai servir para quem nunca comprou na Shope, tá bom? Senão não vai funcionar. Então, ó, esse daqui é bem melhor esse cupom aqui, que ele pode ser usado em todas as categorias. Aí você tem a opção. O cupom de R$8, você tem que comprar no mínimo R$20. Se você quiser, você clica em eu quero. Tá vendo como eu não sou nova? Aí não aceita, mas caso você tenha feito uma conta nova, seja nova na Shope, vai aceitar. Aqui já tem outro cupom. R$10 de desconto quando você compra R$50. Então você escolhe qual cupom você quer. Aqui tem, ó, mostrando como você vai usar o cupom. Vocês podem até dar uma olhadinha. E aqui eles dão, ó, umas ofertas, eles mostram para vocês. Então tem vários tipos de cupom. Se você é novo, aqui você pode pegar primeiro o cupom de novo usuário. E depois, quando fizer outra compra, você pega os outros cupons. Porque não pode colocar dois cupons numa compra só. Aqui são as ofertas relâmpago que o pessoal me pergunta muito. Onde é que eu compro minhas coisas em promoção. Eu compro muito dessa oferta relâmpago. Eu vou mostrar aqui para vocês bem rapidinho. Essa oferta relâmpago tem de 15 horas às 20 horas, à meia-noite e 10 da manhã. E daí, ó, eles podem se esgotar bem rápido. Então, por isso que se você gostar de algum produto, é bom você comprar logo. Então, eu sempre estou olhando. Assim que entra, eu já dou uma olhadinha se eu quero. Porque aí, essas coisas se acabam logo, quando os produtos são bons. Então, eu vou mostrar a vocês agora no meu carrinho como usar o cupom. Eu já deixei uns produtos no meu carrinho, só para mostrar para vocês, ó. Eu não vou colocar tudo que está no meu carrinho. Eu só vou selecionar tudo que estava no meu carrinho. Lógico que eu não vou comprar tudo. Eu gosto de deixar no meu carrinho, porque depois eu vou decidindo. Você vai aqui, ó, à esquerda. E vai clicar em Voucher Plataforma. Aí, você vai na setinha, ó. Selecione e insira o seu código. Você clicou aqui, vai ficar os cupons que você pegou. Então, primeiramente, você tem que pegar o cupom. Segundo, para usar, adiciona no carrinho os produtos que você quer. E vai na opção cupom, olha. Aqui tem a opção de eu usar um dos dois cupons. Eu não posso usar os dois. No caso, como minha compra é um valor alto, se eu fosse fazer, é lógico que eu ia querer o cupom de valor maior, né? Então, eu seleciono. Está vendo que se eu for selecionar os dois, não pode. Só para mostrar para vocês. Seleciono e clico OK. Clicado OK, ó. Automaticamente, já deu R$10,00 de desconto. Minha compra já diminuiu. Já teve cupom aqui que liberaram. Você compra R$100,00 e ganha um desconto de R$30,00. E assim por diante. R$50,00, ganha um cupom de R$20,00. Se eu não estou enganado, de R$15,00. Tem várias promoções. Então, vocês têm que estar de olho todo dia no aplicativo. Então, vale muito a pena. Chegou aqui, você vai finalizar a sua compra normal. Você clica em comprar, finaliza a sua forma de pagamento. Seja ela cartão de crédito, boleto, seja qual for. E pronto, finalizou a sua compra. Aqui eu não vou finalizar porque eu não vou comprar tudo isso agora. Era só para mostrar para vocês. Já aproveitando o gancho aqui. Já me perguntaram como faz para rastear o produto. Eu vou mostrar aqui para vocês. Você clica aqui no bonequinho Eu. Aqui vai abrir essa tela. Você clica aqui nessa caixinha que tem o nome A Receber. Clicando aqui, são os produtos que já foram enviados. Por exemplo, olha. Eu comprei essa caldeira a vapor elétrica, que é de fazer ovos. Você clica aqui na setinha onde gera o rastreio. Aqui, ó. Já vai mostrar o meu rastreio. Automaticamente, ó. Quando o produto, ele é postado, ele precisa de alguns dias para ser atualizado. Então, você não vai receber logo de primeira mão esse código. Código aqui de cima. Tá vendo que esse código começa com BR2040. É o código primeiro inicial que vai gerar. Então, esse você não rastreia. Depois de alguns dias, vai gerar esse outro. Que diz assim. Seu pedido está a caminho do Brasil. Aí, vai começar com LB e termina com SE. Você copia esse código, LB. Copia e coloca lá no site dos correios. E lá, já vai automaticamente mostrar a informação onde o seu produto está. Então, todo o rastreio aqui da Shopping, ó. Vou abrir outro produto para vocês. Eu estou bastante curiosa sobre esse vestido de festa que eu comprei, ó. Faz alguns dias. Quando chegar, vou mostrar para vocês se realmente ele é igual a imagem. Eu estou muito curiosa. Ó, tá vendo que ele começou. Ele foi enviado dia 14. Dia 16, já gerou o código LB. Então, eu copio esse código. Então, só 14, 15, então só foi dois dias. Geralmente, com três dias ou dois dias, esse código LB, ele já é gerado. Aí, você copia o código. Coloca lá no site dos correios. Você coloca correios rastrear. No Google mesmo. E você rastreia, normal. É bem fácil essa parte. Então, eu tenho muitos produtinhos, ó. Que estou para receber, que quero mostrar aqui para vocês. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o curtir de vocês, que isso me ajuda muito. Gente, se você é novo aqui, se inscreve no canal, que tem vídeo quase todos os dias. E deixa o like, comenta aí o que vocês acharam. Se restou alguma dúvida, me segue no Instagram. Manda lá no direct, que eu respondo vocês. Se tem mais alguma coisa que vocês queiram saber, deixa aí nos comentários para me saber. Também estou trazendo uma super novidade da Shopping para o próximo vídeo. Então, se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho para você saber de primeira mão, que é uma novidade muito boa. Para quem ainda não sabe, gente, o frete grátis é a partir de R$10,00. Então, não é R$10,00 ao total, é R$10,00 por loja. Então, se você comprar R$9,90, você vai pagar frete. Então, sempre é bom você dar uma olhadinha na loja. E somar mais um produtinho. Colocar R$10,00 de cada loja para você não pagar o frete. É isso que eu faço. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima.